E aí pessoal, eu sou o Steffi Royal e hoje eu vou trazer pra vocês um especialzinho, bemzinho mesmo, de Natal. Eu vou trazer, como vocês já devem ter visto no título, jogos de Natal. E vamos lá. Só deixar um adendo aqui bem claro mesmo. Eu não dava valor nenhum. Peraí que agora eu preciso pegar sem desarmar. Eu não dava valor nenhum, gente, sério, pra esses jogos aqui. Tipo, 500 em 1, 300 em 1 e tal. Eu não dava nada pra eles. E pra fazer esse especial de Natal, eu tô fazendo por um deles, sabe? O primeiro jogo que eu vou jogar se chama Christmas Combat. Start game. ASDW... Movimento, né? Peraí, eu tô escolhendo? Não. Santa, Showman ou Rudolph? Vou escolher o Showman. É de dois jogadores. Então. Eu acho que a parte do pratique, pra praticar, não precisa de tanto, né? O A, né? Tá, o A da soco, o S da bumbada, o G da neve, o G, e o W da espadada. Ok. Entendemos como é que é. Tchau. 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 O que dizer desse jogo? O player 1 venceu. Tá, vamos deixar aqui porque aqui tá sem som. O que eu tenho a dizer desse jogo? Além de... Eu preciso de dois jogadores. E não dá pra eu clicar em mais de três botões ao mesmo tempo no teclado. Então fica meio difícil jogar. Mas enfim, o jogo é maneiro. Se você tiver um coleguinha pra você jogar. Não foi uma boa escolha. Próximo jogo. É... Esse jogo agora é basicamente snowboard com Papai Noel. É... E é isso. Vamos ver. Play. Ok. Get ready. Papai Noel já começa com a cara suja, mas tudo bem. Pula. E eu disse que eu não era boa. É... Pula. Ok. Vamos melhorar. Agora o negócio fica sério. Pera aí. Tem mais chance. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pega, zzy, s is so on. Põerole da zizze, s is so on! Pua, moleque! Cadê? 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 Éaaa. Não foi tudo isso. Perdi. É a vida. O que a gente pode fazer? Continue Por que não? Por que não? Jogar mais Pula Vai, vai, vai Como se não fosse eu que estiver jogando, né? Como se a retardada aqui não fosse eu Mas tudo bem, beleza Jogar, eu não peguei Eu não sei Peguei Peguei Opa Quase que eu perdi Eu perdi Ah, peguei os 100 pontos Não importa Quase Última chance Isso Isso Porra, garoto Você pula muito Falei cedo demais, né? É E eu tenho aqui mais um jogo Que eu separei Pegando É Pulando Pra pegar os papai noés Os papai noés Pulando Pra pegar os presentes do papai noel Mais ou menos isso E é basicamente com o mouse que a gente joga, tá? Preste atenção no bagulho do negócio Ó Tô andando, tô andando, tô andando, tô andando Ó, ó, ó Pegou Não pegou 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 aqui Pegou aqui Pegou aqui Tipo, você tem que pular certo Pra pegar ou você Aqui, ó Droga Deixa eu demonstrar pra vocês Ele não pega Você viu, né? Cai na cabeça Ele não pega Você tem que pegar na mão Eu cheguei até a comentar Com a minha mãe Nesse jogo Que ele Tipo Ele é bem feito Pra época Que ele Foi feito Você sabe Foi mal Bati E tipo Se você for ver O gráfico dele Não é ruim E ele é tipo De Dois mil Sabe Eita Eu sou ruim pra pular Na verdade Eu sou ruim de mira, né? Tô prescindindo que eu vou morrer Mas enfim Foi mal A gameplay Tinha parado, gente Eita Saiu aqui do jogo Vocês viram? A conversa tá no nível 3 Isso 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 Boa Papai Noel Peraí É Um peço aqui, cara Vocês veem a Bela qualidade Que eu não sou, né? Nem prestar atenção Onde eu tô clicando Tô prestando Mas enfim Esse jogo em particular Eu achei muito bem feito, cara Tipo O gráfico dele não é ruim, né? Eu perdi presente Perdi É Perdi E foi isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Do jogo É Dois jogos Né? Porque foram três Se bem que esse último aqui Desculpem ele ter cortado E é isso Espero que vocês tenham gostado Deixem um like aqui embaixo Ou deslike Caso vocês Achem necessário mesmo Dar esse deslike Mas eu acho que assim Na minha humilde opinião Ele tá legal Pra dar um like, né? Dar um like aí Pelo esforço De ter achado Os CDs escondidos É Deixem nos comentários O que mais vocês querem ver aqui no canal Compartilhem todas as suas redes sociais E eu vejo vocês no próximo vídeo Um beijo, abraço e Fui!